Em Itamarandiba, a Polícia Civil, com o apoio da equipe de vigilância patrimonial da Aperan e da Polícia Militar, prendeu em flagrante 15 pessoas que estariam praticando furto de madeira. A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante dos indivíduos que foram conduzidos, sendo os suspeitos indiciados pelo crime de furto qualificado e associação criminosa, e os 15 foram encaminhados para o presídio. Foram apreendidos ainda cinco veículos utilizados durante os crimes. As investigações policiais vão continuar.